Olá pessoal, tudo bem? Sou o Charles Lavezzo e eu tô aqui pra esse quarto vídeo da série de 30. Esse é o vídeo número 4 da série de 30 vídeos que eu vou tá gravando e publicando aqui no meu canal e no Facebook pra falar a respeito dos desenhos realistas. Tudo o assunto que envolve o desenho realista, você que já tem acompanhado os vídeos anteriores, você sabe do que eu tô falando. E hoje eu fiquei de falar a respeito de como você dá preços nas suas encomendas. Você que já tá pegando encomendas de desenhos, você que já tá fazendo desenho num nível que você se sente seguro pra pegar encomendas, pra aceitar encomendas de clientes e tá fazendo o retrato das pessoas que pedem a você. Assim, eu gostaria de te dar uma noção de como cobrar, não de quanto cobrar porque isso é muito relativo. Isso depende muito de artista pra artista, da qualidade do seu trabalho, da realidade da cidade onde você mora, dos lugares onde você expõe e tudo isso influencia na maneira como você cobra o seu trabalho. Se, por exemplo, você expõe na rua, você tem que cobrar um preço. Se você expõe, por exemplo, numa galeria ou num shopping, você tem que cobrar outro preço. Porque os públicos que participam desses lugares, que frequentam esses lugares, o público, é diferente. Antes de falar a respeito de como dá valor nas encomendas, como dá preço nas encomendas, eu só queria responder a uma pergunta que postaram, acho que ontem ou antes de ontem, perguntando se eu passo alguma coisa no desenho depois de pronto. Então, como é uma resposta muito rápida, não compensa eu gravar um vídeo só falando disso. Então, tá aqui. Esse aqui é o spray fixador que eu uso nos meus desenhos. Então, depois que eu acabo o desenho, eu passo esse spray. Ele é um spray que você passa pequenos jatos cobrindo todo o desenho. É da marca Acrilex Fosco, spray fixador Fosco da Acrilex. Existem outras marcas, mas eu não recomendo. Eu estou recomendando a que eu conheço. E algumas que eu já usei, não fui feliz com elas. Deixaram uma marca muito esbranquiçada no desenho, como se fosse uma névoa por cima do desenho. E não ficou bacana. Então, esse aqui foi o único que eu usei e gostei. Eu sei que muita gente vai colocar no comentário aí, ah, você já experimentou tal, já experimentou outro assim, ah, eu uso tal coisa. Eu, particularmente, já usei várias coisas. Laque de cabelo, um monte de coisa. Eu gosto desse. Ele fica até, o desenho fica até um pouco mais escuro depois que você aplica ele ao desenho, dando um contraste mais legal ao trabalho. Bom, voltando às encomendas. O lance do preço nas encomendas é muito relativo. Eu, particularmente, tenho muita gente que me manda mensagem perguntando, ah, eu estou pegando encomenda e eu não sei quanto cobrar. Me fala aí quanto que eu posso cobrar. Não dá pra eu falar quanto que você pode cobrar, porque, primeiro, que eu não conheço o seu trabalho. Segundo, que eu não sei quanto tempo você levou pra fazer. Terceiro, que eu não sei qual foi o grau de dificuldade que você teve pra fazer aquele trabalho. De repente, um trabalho que eu faria em cinco horas, de repente, você fez em uma. Então, é muito relativo. Pra você ter uma ideia, por volta do ano 2000, 2001, eu tive na casa de um artista, e posso até falar aqui, o Nelvis, um artista que eu admiro muito o trabalho dele. E, assim, eu era, ainda sou bem mais novo que ele no desenho e na idade. E eu tive na casa dele e, na época, eu cobrava nos meus desenhos, pra você ter uma ideia, um tamanho A3, no ano de 2000, 2001, eu cobrava em torno de 100 reais pra fazer uma pessoa. Ele cobrava 800 reais. E aí, eu achei caro, né? Eu falei, puxa, e como é que você consegue, né? Como que a pessoa paga 800 reais? Eu já acho difícil a pessoa pagar 100. Ele disse pra mim assim, ó, quanto tempo você demora pra fazer esse que você cobra 100? Eu lembro que, na época, eu demorava em torno de 4, 5 horas. Ele falou, então, esse aqui que eu faço, eu demoro em torno de 30 a 40 horas pra fazer. Então, se a gente for colocar em horas, você tá ganhando mais do que eu, porque em 5 horas você tá ganhando 100 reais. E eu demoro 40 horas pra ganhar 700, 800 reais. Ou seja, se for relativizar o lance de preço e horas de trabalho, realmente o meu trabalho tava mais caro. Então, é muito difícil falar, ah, coloca um preço tal, cobre tanto. Porque você tem que levar em consideração como que é a foto que você vai fazer. Se é um rosto, você não pode estipular preço. Você não pode falar assim, como eu já fiz isso. Coloquei uma plaquinha uma vez que eu desenhava na rua, então, cobrava assim, tipo, uma pessoa 100 reais, duas pessoas 150 reais, mais acima de três pessoas a combinar. Isso era complicado, porque, às vezes, um rosto varia muito. Às vezes, um rosto pode ser um rostinho de um bebê, redondinho, lisinho, bochecha gordinha, e tudo muito simples de fazer, pouquinho cabelo e sem muitos detalhes, que você faz muito rápido. E, às vezes, um rosto pode ser também de uma pessoa de mais idade, cabelo encaracolado, blusa toda xadrez, sorrindo, dente por dente, para você fazer textura nos lábios, óculos, aparelho nos dentes. Ou seja, são detalhes que vão enriquecendo, vão tornando a figura mais complexa e, consequentemente, mais trabalhosa de se fazer o desenho. Então, você deve levar tudo isso em consideração. Você não deve estipular um valor antes de ver a imagem. Não pode dar um diagnóstico sem ver o paciente. Você tem que ver a imagem. Bom, a quanto você cobra? Preciso ver como que é a imagem que você quer que desenhe. Ah, não, mas mais ou menos. Não, mais ou menos não dá para eu falar, porque posso dizer que eu falando mais ou menos eu vou estar te dando um preço muito diferente daquilo que eu vou cobrar. Então, eu prefiro ver a imagem. Você vendo a imagem, por exemplo, é só um rosto simples, cabelo curto, você já imagina você desenhando aquilo. Você já vê e calcula mais ou menos o tanto de horas que você vai fazer. E aí você cobra baseando-se em horas. Se você acha justo cobrar R$50,00 por hora de trabalho que você demorar ali, cobre R$50,00. Se você achar que é justo cobrar R$100,00, cobre R$100,00. Mas lembre, você tem que ter uma autocrítica acerca do seu trabalho para você ver se realmente o seu trabalho vale aquilo que você está cobrando. Porque muitas vezes a gente fica afobado por querer pegar encomendas e acaba fazendo aquela coisa meio que às pressas. E não sai com um resultado bacana. Você não alcança uma excelência no trabalho. O cliente não fica satisfeito. Consequentemente, você vai ser prejudicado porque você deu um valor e não alcançou um resultado satisfatório. Então, leva tudo isso em consideração. Outra pessoa me perguntou e desenho colorido? Devo cobrar mais ou menos? Porque deve ser a dúvida de outras pessoas. Olha só, eu não faço desenho colorido. Eu sou daltônico. É verdade, eu sou daltônico mesmo. E eu tenho dificuldade com cores. Não faço colorido. Não sei se dá mais trabalho, menos trabalho. Imagino que dê mais trabalho. Mas não sei. Isso você deve tirar dúvida com alguém que já trabalhe com lápis de cor e tudo mais. Eu não sou a pessoa indicada. Meu lance é o preto e branco. É o grafite. É o que eu gosto. E é o que eu faço. Então, o valor da sua encomenda deve variar muito. E nunca se compare. Tipo, assim, ah, o Charles cobra tanto. Então, dá pra eu cobrar tanto. Não, depende. Depende, além da qualidade do seu trabalho, o tempo que você tem já de trabalho. Por exemplo, eu, graças a Deus, nesses 20 anos, eu fiz meu nome no desenho. Então, hoje, isso ajuda a valorizar o meu trabalho. Se eu estivesse começando agora, com certeza, eu teria que começar mais de baixo. Eu teria que começar mais devagar. Eu lembro até hoje, quando eu saía pras ruas pra pegar a encomenda, eu fazia num tamanho 30 por 40, quase um A3, eu cobrava 10 reais, 20 reais. Ou seja, era muito pouco. Mas lógico que isso em 95, há 21 anos atrás, nem se compara. Hoje, eu não pego encomendas. Mas se fosse pra pegar um tamanho A3, de um rosto, tipo esse aqui da Aline Moraes, se fosse pra fazer um desenho desse, eu não faria por menos de mil reais. Mas considerando o tempo que eu levo pra fazer um trabalho desse. Aí você fala, ah, mas assim não pega encomenda. Tudo bem, mas eu não vivo de encomendas. Eu vivo de aulas. Quando eu vivia de encomendas, eu tinha que fazer um valor acessível às pessoas, porque era através daquilo que eu ganhava. Era o meu ganha-pão. Era através daquilo que eu ganhava a minha vida. Então, eu tinha que dar um valor que era bom pra mim, porém, era acessível também às pessoas. E sempre, sempre, pegue um sinal antes. Seja seu amigo, seja seu primo, seja quem for. Você vai cobrar? Então, já deu valor antes. Não espere fazer o desenho. Ah, eu vou fazer e depois eu vejo quanto que eu te cobro. Isso não existe. Já deu valor antes e já pegue metade do valor antes. Porque depois, você vai ficar com o desenho encostado, você vai montar uma pasta de desenhos, de encomendas que não vieram buscar. Falo isso por experiência própria. Então, é basicamente isso. Amanhã, eu quero falar, no próximo vídeo, acerca dos lugares onde você pode colocar os seus desenhos pra pegar encomendas na cidade que você mora, na região que você mora. Porque a internet hoje tá muito povoada de gente desenhando. Então, de repente, você precisa fazer o seu nome na sua cidade, na sua região, pra depois você começar a expandir. Porque aí o jornal local vai te reconhecer, a TV local vai te reconhecer, vai projetar a sua imagem e isso vai te dar um up pra você crescer na sua profissão, no seu trabalho, no reconhecimento do mesmo. Ok? Então, amanhã eu vou falar disso. Onde você pode expor as pessoas que você pode atingir, de que forma, o que funciona, o que não funciona, o que eu já fiz, investi dinheiro, pensando que ia trazer retorno e não trouxe retorno nenhum. E o que eu fiz, que eu investi pouco dinheiro e trouxe um retorno muito rápido e bom. Ok? Então, eu te vejo amanhã, no próximo vídeo. Até mais. Valeu.